Alô você do meu canal do YouTube, obrigado pela sua presença aqui, hein? Vai conferir o Boróscopo da Semana, tá? Não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho e dar o seu like se você gostar, perfeito? E não se esqueça que todo dia eu te espero lá no joambidu.com.br com o seu Boróscopo Diário, com matérias especiais, com os nossos especialistas que podem fazer consulta online com você e lá você também pode comprar o seu mapa astral, tá certo? A lua nova sai do céu hoje, né? E amanhã começa a crescente em Libra, o que pode ser muito bom para quem quer fazer parcerias ou sociedades, seja na vida comercial, financeira, profissional e principalmente no amor. Agora então o seu Boróscopo da Semana. Arias, controle sua impulsividade, hein? Pode ganhar dinheiro, mas contém os gastos. Boa fase para investir no seu aperfeiçoamento profissional. Momentos alegres em família. E no amor, pode ter conflitos com o par. As cores são laranja e branco. Touro! Alô, Touro! Segure a irritação para não explodir fora de hora. A saúde vai merecer cuidados especiais. Pode assinar um contrato vantajoso, Touro. No serviço, terá boas ideias e consequentemente boas possibilidades de sucesso também. No amor, seja mais tolerante com a pessoa amada. E na paquera, vai encantar com a sua simpatia. As cores são prata e marrom. Gêmeos! Olha, gêmeos podem pintar em disposição, hein? Pode receber proposta de emprego em outra cidade. O que seria legal para você que sempre gosta de estar mudando, não é? Parcerias devem render uma grana extra. Em casa, evite confronto. E no amor, os desejos estarão a flor da pele. Chance de começar namoro. E sucesso na conquista. Cores dourado e pink. Olha, câncer, parabéns para você que está completando mais um ano de vida. O relacionamento com amigos ficará mais harmonioso esta semana. Já no serviço, procure terminar primeiro as tarefas que já domina. Boa recuperação em tratamento de sabor de câncer. E no amor, confie no seu taco na conquista, hein? E tente não ser tão exigente e possessiva no romance. Cores amarelo e dourado. Leão pode se destacar em entrevista ou concurso. Boas chances em sorteios, premiações, tudo ligado à sorte, né? Já no emprego, saberá convencer a chefia da sua capacidade. No amor, se ama alguém, declare-se. Na vida 2, invista no romantismo. As cores são azul e prata. Virgem, tudo indica que terá sucesso em treinamentos ou testes. Mas cuidado com bate-bocas, fofocas e mal-entendidos. Saberá convencer colegas e chefes com suas ideias. No amor, virgem, vai querer mais segurança, hein? E na paquera, evite fazer cobranças, valeu? As cores são verde e dourado. Libra, fale menos e evite discutir com familiares. Terá sucesso na seleção de emprego e também nos contatos de trabalho. Boa semana, Libra, para você organizar as suas contas, hein? E no amor, com o seu charme, vai se destacar em encontros. Divirta-se ao lado da pessoa que ama. Cores verde e claro e marrom. Escorpião, siga sua intuição e não vai se arrepender, tá? Use os seus dons e talentos para se destacar no trabalho, escorpião. Boa sorte para ganhar dinheiro e também em sorteios. E no amor, o seu jeito misterioso vai atrair pretendente. Já na vida 2, cuidado com o ciúme, hein? Cores verde, escuro e azul. Oi, Sagitário, preste mais atenção ao fazer acordos financeiros. Terá foco no trabalho e, consequentemente, pode se aproximar de quem pensa como você. Em família, procure ouvir as opiniões antes de tomar decisão. No amor, será importante confiar mais, hein? E pode rolar atração por colega. As cores são vinho e verde. Capricórnio, não abuse na alimentação não, hein, Capricórnio? Evite falar demais no serviço. Normalmente, Capricórnio não é de falar demais, né? Mas podendo evitar essa semana, melhor ainda. Acredite no seu potencial ao lidar com grana. E no amor, pode ter mais sorte na paquera se abrir o seu coração. Com o par, muito companheirismo e muita harmonia. Cores amarelo e verde. Aquário, terá mais facilidade para sair de conflitos, né? E pode também receber notícias da justiça. Aposte na sua experiência para se destacar no emprego. Organize-se com dinheiro, Aquário. E na paquera, vai encantar com seu carisma. No romance, fale dos seus sentimentos. Cores, creme e rosa. E finalmente, peixes. Peixes, invista em tudo que possa melhorar o seu currículo, ainda mais se você está procurando emprego. Não gaste sua grana por impulso não, hein? Preste mais atenção aos seus sonhos, porque pode ter aí uma revelação importante. E no amor, cuidado com decepção no romance. E tem tudo para arrasar na conquista. As cores são azul e vinho. Valeu, valeu. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima semana, tá? Um abraço forte. Um beijo. Saúde. Sorte.